Música Abracei este projeto, primeiro como professora bibliotecária, porque sou uma leitora compulsiva e acredito, acreditava e acredito, que a leitura é fundamental para acedermos a todo e qualquer conhecimento. Foi uma luta que procurei travar na escola, tentar levar a leitura aos alunos e isso consegue-se através da biblioteca. A rede de bibliotecas tem procurado ao longo destes 20 anos não trabalhar só com a biblioteca, o espaço fechado, mas que os professores bibliotecários sejam motores e nós, coordenadores de interconselheiros com eles, sejamos os motores de uma mudança, de uma abertura da biblioteca a toda a escola, a toda a comunidade. Muitos dos projetos que a rede tem desenvolvido, tem posto no terreno e que as escolas têm sido desafiadas a implementar, visam a ligação ao mundo externo, a ligação a instituições, a pessoas que estão fora da escola. E isso é que é importante, sentirem todos que a leitura, os livros, as bibliotecas estão disponíveis para todos, porque só dessa forma é que poderemos atingir maiores níveis de sucesso, tanto pessoal como profissional. Penso que aquilo que se tem feito nos últimos 20 anos é o melhor ponto de partida para os próximos 20 e mais 20 e mais 20. Este futuro vejo, como tem sido até agora, um futuro de partilha, partilha de conhecimento, de saberes, numa verdadeira rede, porque funcionamos efetivamente com uma verdadeira rede. Um dos lemas tem sido a inovação e esse é fundamental para os próximos anos, inovar cada vez mais, com a capacidade de nos adaptarmos, como até agora temos feito a todas as circunstâncias, e, sobretudo, afeto, porque somos também uma rede de afeto e de afetos.